Olá, boa noite! Estamos começando mais um Horizonte Esporte. Hoje um programa recheado, um programa quente. Já estava fervendo aqui antes de começar. Temos o clássico de ontem, o polêmico clássico de ontem. Temos a garfada que aconteceu. Uns concordam, outros não. Nós vamos discutir tudo isso aqui. Temos também o Atlético, que se prepara para enfrentar o Internacional no próximo domingo. Temos muito ainda. Temos gol da Libertadores e muitas outras coisas que tratam o nosso futebol mineiro. Vamos fazer aí uma rodada na nossa vinheta para apresentar os nossos convidados e seguirmos com o programa. Pois é, uma quinta-feira marcada por uma discussão intensa do clássico que não terminou e não vai terminar tão cedo. O clássico que no campo terminou com a vitória do 2x1 do Cruzeiro, mas muitas polêmicas. Um clássico que deixou marcas. Um clássico que entra para a história com lances absurdos que nós iremos debater aqui. Para fazer isso, temos hoje aqui dois convidados especiais. Vanderlei Menezes, o cracasso do passado e comentarista do futuro. Boa noite, Vanderlei. Boa noite, Carlos. Boa noite, Aelton. Boa noite, toda a nossa equipe. E os nossos telespectadores. Mais um Horizonte Esposa. E também conosco, um tanto quanto ainda tenso, o Aelton. Boa noite, Aelton. Boa noite, Carlinhos, Vanderlei, todos do estúdio. A você aí de casa. E tomar um suco de maracujá para ver se consegue levar o programa até o fim. Olha só, mérito ou demérito de um ou de outro, isso acabou ficando em segundo plano diante do que aconteceu no clássico ontem. Logo no começo do jogo, o América contesta um pênalti não marcado e logo em seguida um pênalti também contestado pelo América e que só o árbitro viu. E algumas pessoas pensam que o árbitro marcou certo. Nós vamos ver esses momentos, esses lances, para a gente entrar nesse debate. E aí a gente já convida o telespectador a participar conosco. Aí está já os lances, já estão os lances. Nós estamos vendo aí que o clássico começou quente. Foi pênalti mesmo. Tem gente que escute ali aquele lance do manel. A mão está aberta. Aí o pênalti em questão, mas tem gente que discute aquele lance ali do manel. Eu quero que encosta a câmera no zagueiro. Olha ele botando a mão na frente. Olha lá, ó. Ele empurra o pote. A bola, a bola, a bola. Vocês estão olhando embaixo. Olha lá, a mão dele, olha a mão dele. Olha a mão dele, olha lá, ó. A mão dele, ó. Foi pênalti. Ele empurra. Jogador do Cruzeiro foi de encontro ao do América. Mas ele põe a mão, o juiz olhou a mão, o juiz olhou a mão. Não brigue com a imagem. Ah, eu estou lá. Você não viu a mão do Messias, não? O oprimido de hoje é o fanfarrão de amanhã. Isso não aconteceu. A mão do Messias não empurra ele, não? Não, não empurra. Olha, o que a mão dele faz? Não empurra. Ali foi uma disputa normal. E detalhe, o jogador, ele se jogou no Messias. A imagem é muito clara. É o que eu digo mais uma vez. O oprimido de ontem é o fanfarrão de hoje. Você sabe o que ele tinha que fazer? Sabe o que ele tinha que fazer? Aqui, ó. Abrir os braços e dar uma peitada nele. Não era pênalti, não. Mas aqui, ó. Ele põe a mão na frente. O que é isso, rapaz? O problema é esse. O pessoal não analisa. Bom, nós vamos repetir a imagem algumas vezes. No meu entendimento, o choque foi provocado pelo William Potker. Que veio no movimento e o Messias foi atingido. Eu marcaria uma falta de ataque se fosse marcar alguma coisa. Mas, no meu entendimento, não teria que marcar nada. Isso. Foi uma inversão de jogada, com toda certeza. Bom, e aí o América começou bem no clássico. Teve esses dois lances aí que foram capitais. E o América acabou se desconcentrando. Mas, mesmo assim, ainda criou algumas possibilidades. O Cruzeiro, no segundo tempo, voltou de uma forma muito interessante. Conseguiu fazer um gol. O Cruzeiro criou situações para fazer o gol. E, depois, o América se reorganizou e reassumiu o controle da partida. Perderam três chances, como essa, por exemplo. E outras duas ainda mais claras. Então, foi um clássico que, dentro do campo, tirando as questões do árbitro, deu para passar. Embora o jogo, no contexto geral, tenha sido um jogo ruim. Porque um jogo com 50 faltas não existe. O Cruzeiro não deixou o América jogar, não só na bola, também nas faltas. E o árbitro colaborou com isso também. Então, assim, é inacreditável uma partida de futebol hoje, até mesmo futebol brasileiro, é inacreditável. Uma partida com 50 faltas e sem nenhuma expulsão. Isso é uma coisa incompreensível. Então, o árbitro precisa realmente refletir bastante. E o América promete ir às últimas instâncias. A mão que ele põe na frente. A mão. A mão. A bola já está a dois metros e meio dele. Não interessa. Então, foi sem bola. Falta mesmo. Foi sem bola. Se fosse pra bola, podia não ser falta. Foi sem bola mesmo. Ele se jogou em cima do Messias. Ele vai chegar pra você e vai falar assim, Wanderlei, realmente, eu errei. Por que o Messias botou a mão assim? Não errou, não. Por que o Messias botou a mão? Eu imagino com o choque. Eu imagino com o choque. Só que é que ele colocou na fúmula. Você não responde a minha pergunta. Por que é que ele botou a mão assim? É um lance de jogo. O choque vai acontecer. Não, por que é que ele botou a mão? É um lance de jogo com o detalhe. Mas ele usou a mão. O Pote que se projetou em cima do Messias, Wanderlei. A imagem é clara. A imagem é clara. Ele fez aqui pra se proteger. Ele fez assim. Ele não fez assim. Por que é que ele não abriu o peito? É porque o braço dele tá colado no corpo. Que louco. Tem jeito de arrancar o braço. Olha lá. É clara a imagem. Desse jeito. Olha o que você vê. O juiz tá batendo. Olha a mão. Olha a mão. Ele se joga. Olha a mão. Olha a mão. Ele se joga no Messias. A imagem é claríssima. E agora já não está mais escuta. Claríssima. Claríssima. Pra você é. Pra mim não é. Pois é. Esse é o detalhe. Cada um vê o que quer enxergar. Exatamente. Isso, exatamente. Eu estou enxergando de outra maneira. E o juiz marcou o que tá valendo. Na verdade, o que o juiz marcou. É. É isso que tá valendo. Então pronto. Então você não tem que reclamar o pênalti. É errado. Então você não tem que reclamar o pênalti. Ué, mas peraí. Como assim, Mariano? O pênalti e o juiz não marcou. Mas se tá errado, por que ele não pode reclamar? Não, peraí. Sabe com a América? Então você acha que a América não foi prejudicada ontem? Você falou assim. Tá valendo o que o juiz marcou. Tá valendo, mas ele marcou errado. Então peraí. Ele marcou errado mais uma vez. Falou. Mais uma vez. E na minha visão, pela arbitragem que ele fez, ele veio mal intencionado. Não tô dizendo aqui que o Cruzeiro tem a participação, né? É, o Cruzeiro não tem nada a ver. Não, não, mas peraí. Uma coisa é você falar que ele errou. Uma coisa é você falar que ele foi mal intencionado. Se ele veio mal intencionado, igual você falou, é, vamos dizer, tem corrupção. Ele irritou o time do América o tempo todo, Vandela. Você tá falando que ele veio mal intencionado. Vou repetir o que eu acabei de dizer pra você entender. Tá bom. Pra você entender. Na minha visão, ele veio mal intencionado. Mal intencionado, então... Você está falando de corrupção. Mas então, se ele veio mal intencionado, é porque alguém... Me permita, me permita, me permita, me permita. Eu permito. Um instantinho só. Olha, recentemente, recentemente, o América foi prejudicado em uma sequência de três partidas. Recentemente, o Lisca esteve no programa Bem Amigos de Repercussão Nacional. E fez comentários a respeito de arbitragem. Sim. Tá certo? Disse que a arbitragem tem que ser profissionalizada. Ele falou com inteligência e com educação. Mas quem ouve, ouve da maneira que quer. Não é verdade, Wanderlei? Ouve do jeito que quer. Não. Você está falando que ele veio mal intencionado. Falei e repito. Falei e repito. Está gravado. Na minha maneira de entender, um árbitro que vem apitar um jogo de Série B não pode ter um nível daquele. Não pode cometer uma sequência de erros. Não estou falando só dos pênaltis, não. Na partida inteira, o comportamento dele foi um comportamento muito estranho. Muito estranho. Mas eu não vou ficar aqui fazendo média com ninguém, porque foi o Cruzeiro que estava no jogo. Não é por isso. Não estou dizendo que o Cruzeiro tenha participação, tenha envolvimento nisso. Estou explicando. No meu entendimento, o Lisca acabou levando o América para uma situação em que a arbitragem se coloca contra o América a partir de então. Entende? E o América já viveu situações assim no passado recente. Criticou a arbitragem, a arbitragem veio na sequência e bateu muito mais forte no América. Aqui em Minas, inclusive. Aqui em Minas, inclusive. E a história está aí para não me deixar mentir. Se der uma olhadinha no YouTube, no canal do YouTube aqui da TV Horizonte de ontem, pode olhar lá ontem. Eu fiz questão de ver antes do jogo, inclusive. Eu finalizei aqui dizendo que seria um clássico tenso, nervoso e o que poderia atrapalhar esse jogo era a arbitragem. Eu falei isso aqui. Eu falei isso aqui. Eu não sou o profeta do acontecido. Por quê? Um juiz que perde um escudo da FIFA é por incompetência. É porque é ruim. É péssimo juiz. E eu trouxe esse dado aqui e falei. O que me dá medo é justamente esse juiz. Essa arbitragem. E aconteceu. Mas quando ele se torna incompetente, eu concordo. Que a incompetência, ele errou por incompetência, ele podia errar para os dois lados. Ele podia errar para os dois lados. Mas só errou para um. Não. Escuta. Ele podia errar para os dois lados. E errou também. Agora, só que tem o seguinte. Falar que ele veio mal intencionado... Está gravado. Fala e repito. Pois é. Falo e repito. Quando você diz assim, você está mal intencionado, é que ele veio preposto a roubar para o Não tome as dores do árbitro e não tente enverter a situação. Está assim. Está assim. Uma coisa... Você precisa entender os processos... Uma coisa é incompetente. Os processos que acontecem no futebol. Outra coisa, ele vir mal intencionado. Não inverta a situação e não tome dores à arbitragem. Com detalhe. Porque, como ele disse aqui, o favorecido de hoje pode ser prejudicado de amanhã. Exatamente. E nós não estamos aqui criticando o Cruzeiro, tá? Até então nós nem falamos disso. Transferindo para o Cruzeiro qualquer responsabilidade. Não, mas ninguém está falando. Você diz que ele vem mal intencionado. O juiz. Quando a pessoa vem mal intencionada, ele já saiu de lá, de onde ele veio, para roubar a favor do Cruzeiro. Então me responde uma coisa, Wanderlein, como é que um juiz combate o antijogo? Como que ele combate o antijogo? Ele começa a dar tudo quanto é falta dentro de campo. Não, como que ele combate? Com a advertência de cartão amarelo. Não é assim que está na regra. A cera foi o tempo todo. Eu vou te dar um exemplo. Quantos cartão amarelo teve no jogo? Só um exemplo. Quantos cartão... Só um exemplo. Quantos cartão tempos você não falou? Deixa eu concluir. Deixa eu concluir. Só um exemplo aqui. O Manuel, ele fez cera o tempo todo. Teve um momento que foi tão descarado que ele parou para amarrar a chuteira ao invés de bater a foto e a chuteira estava amarrada. Isso é antijogo. O Fábio tomou o amarelo no fim do jogo. Ele começou a distribuir os cartões no fim do jogo. O antijogo deveria ter sido combatido desde o início, porque aquele era um clássico, valia muito para o Cruzeiro, valia muito para o América. E ele, desde o início, não combateu o antijogo. O Cruzeiro... A gente, em vez de estar discutindo... Deixa eu só concluir. Deixa eu só terminar. Então, é o seguinte. Para que o clássico fluísse, fluísse, e ele não mostrasse tanta incompetência como técnico, ele deveria, num momento que a situação começou a ficar assim, chegar, já dar o primeiro amarelo e falar, se continuar assim, eu ponho para fora. Quantos cartões deu no jogo? Não sei. Eu olho aqui para você. Foi recorde. No fim do jogo. Foi recorde de falta. Do Cruzeiro. Foi recorde de falta. 50 faltas no jogo. O Cruzeiro. Quando você falar isso, ele deu amarelo, adoidado, pede a produção para falar. 50 faltas. 40 faltas no Cruzeiro. Quantas no Cruzeiro? Como ele permite um jogo assim? E ver... E com rodízio de faltas, isso é antijogo, Wanderlei. Peraí, você tem que ver a falta, se é de cartão, é a falta para matar o jogo. A repetição de faltas. Rodízio de faltas, é antijogo, Wanderlei. Estou defendendo o Cruzeiro, não, gente. Não, mas a gente não está falando do Cruzeiro, Wanderlei. Você não entendeu. A gente está falando do juiz. O juiz prejudicou o jogo. Eu vou repetir, vou remeter o que eu disse aqui ontem, está gravado. Pode ir lá e olhar. Peraí. O que eu temo é pelo juiz, porque o juiz é ruim. Não, o juiz prejudicou o jogo. Em momento nenhum aqui nós falamos que o Cruzeiro armou alguma coisa. O juiz prejudicou o jogo. Nós não estamos dizendo isso. Peraí, o campo quando é ruim é para os dois. O juiz quando é ruim é para os dois. Mas não foi. Não foi. Vocês estão falando que ele não prejudicou o jogo. Ele prejudicou o América. Pois é, Wanderlei. Prejudicou o jogo. Não, é isso que você está falando. Prejudicou o jogo. Não, o juiz ruim, ele prejudica o jogo. Para o Cruzeiro e para o América. Ele foi ruim para o Cruzeiro e foi ruim para o América. Agora... Quem será o mais prejudicado? Ele influiu diretamente no placar, Wanderlei. Por que nós não estamos discutindo que o América poderia, poderia ter superado? Deixa eu te falar. A pior coisa de um jogo é quando você culpa o juiz. É culpa o juiz. O América falhou, sabe em quê? Em não ter jogado bola. Mas o América também errou demais. Ele ficou nervoso. O Ademir perdeu três gols dentro da área. Foi incompetente. Aqueles três gols eram... Mas também o juiz, psicologicamente, ela atrapalhou os jogadores da América. Como que o América... Como que o América ia jogar futebol? Agora vamos falar do jogo. O que ele deixava? Quer falar do jogo? Vamos falar do jogo. Como que o América vai jogar, vai trocar passes, vai desenvolver a jogada, se a cada jogada que o América tentava dar sequência, acontecia uma falta? Mas, peraí, só ele marcava a falta? Ô, Wanderlás, você está parecendo comigo. Mas faz parte do jogo, Carlinho. Faz parte do jogo. Se tem uma... Se mata o contra-ataque. Se a falta não é desleal, se a falta não é desleal, é uma falta normal? Olha, vamos lá. Vamos colocar aí a coletiva do Filipão, já que não dá para dar sequência no futebol aqui. Vamos. Filipão, por favor. Então, a partir de agora, não falo nada. Nós estamos perdendo aos três minutos. E nós estamos mostrando a eles que começar perdendo aos três, aos quatro, aos dez, como nós já saímos atrás em três jogos, faz com que o morro fique diferente para nós. Nós vamos ir, nós começamos a trabalhar na subida e não normalmente no plano. Então, nós temos que ter um cuidado inicial para que durante o jogo eles tenham a confiança, a tranquilidade para jogar como eles jogam, principalmente fora. e aí foi o que aconteceu hoje também, porque também enfrentamos uma equipe que está na nossa frente, está jogando um futebol muito bom, faz uma campanha espetacular, é um clássico. Então, também em termos de motivação, é diferente e por isso, por isso a gente tem um posicionamento melhor quando enfrenta essas equipes do que muitas vezes quando jogamos em casa com equipes que tem o mesmo nível que nós, porque no momento a América está melhor do que nós, tem o mesmo nível que nós, tem o mesmo número de ponte, nós precisamos fazer pontos para sair dessa situação incômoda e aí oferecemos muitas oportunidades. Hoje, o América, por mais que tivesse criado três ou quatro chances, foram muitas ainda que nós deixamos para oferecer ao América e nós jogamos dentro de um contexto bem organizado. Hoje, tivemos um contexto de trabalho bem feito. Então, isso resultou na vitória. Bom, eu entendi a coletiva dele, nas entrelinhas, que ele está propondo o futebol reativo, fechadinho ali e tal, e esperando as oportunidades para, dependendo do adversário, como ele colocou o América e outros grandes adversários no entendimento dele com o futebol melhor, esperando o momento para sair. Isso, eu acho que dá certo, como aconteceu ontem, aconteceu contra a Chapecoense, mas como ele mesmo disse, não dá para todos os jogos serem assim, né? É, a proposta de jogo do Filipão, de ontem, foi inclusive aquela que nós falamos aqui. Vinha para tumultuar o meio, para deixar bem congestionado, para tentar anular as principais peças do América, ele conseguiu, ele teve mérito nisso. Conseguiu anular ali o Juninho, porque a marcação foi muito forte em cima dele. O Ademir foi assim, teve alguns lances ali que, se a gente observar, tinham três marcando o Ademir. Então, a gente viu que essa tática dele, do abafo no meio do campo do América, realmente funcionou. Isso aí a gente não tem como negar, não. Quer falar, Wanderlei? Não, não tem nada de falar, não. Então, vamos fazer o intervalo? Daqui a pouquinho nós voltamos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.